Alô, meus queridos! Você está no Pelicano Podcast, um lugar para pessoas boas de papo. E a ideia realmente é essa, a gente conversar sobre assuntos super legais, super interessantes e de um jeito bem à vontade. Hoje a gente vai conversar sobre deficiências, pessoas com deficiências. Daqui a pouco, depois da vinheta. E o nosso convidado é um professor, professor doutor em educação, Paulo Ross. Ele é, na minha opinião, gente, a pessoa mais especializada para falar sobre pessoas com deficiência. Como lidar, como a escola pode lidar e assim por diante. Então, a conversa vai ser essa. E junto aqui da gente, para bater esse papo, o Bioca, Fábio Bioca, um grande especialista na área de marketing. Para a gente bater papo juntos, vai ser muito legal. Paulo, muito obrigado por ter vindo e vamos bater papo sobre esses temas relacionados a deficiência. Vamos lá, já estou sabendo que vocês são muito bons, os dois, de histórias. Então, vamos compartilhar aqui boas histórias e espero que os ouvintes aproveitem. A ideia é essa, contar boas histórias, não é, Bioca? Você tem bastante. Tem algumas. Obrigado pelo convite. Então, Paulo, quando a gente fala sobre deficiência, antigamente a gente falava, a gente rotulava, né? O deficiente. É verdade. Hoje a gente já mudou essa nomenclatura, a gente fala pessoa com deficiência, né? Porque se a gente fala o deficiente, parece que caracteriza a pessoa dessa forma. Mas com deficiência já fica diferente, né? Olha, eu acho que aí tem alguns estágios que a gente precisa esclarecer ao nosso ouvinte, né? Que é de várias condições. Tem alguns estágios que a gente tem que passar. Nós mudamos, ganhamos assim, terminologias. Já nós não falamos tanto o deficiente. Nós já acrescentamos a ideia de pessoa. Mas antes era assim, antes as pessoas só olhavam a deficiência, falavam da deficiência e olhavam junto, além da palavra deficiência, olhavam a incapacidade, né? A dependência total, a paralisia total, a escuridão total para a pessoa cega, a paralisia da pessoa com deficiência física, física motora, o silenciamento da pessoa surda e por aí afora, né? As pessoas só olhavam isso. Então nós tivemos um ganho em termos de terminologia, pessoa com deficiência, muito boa isso, né? Ou para os autistas... Você vai ironizar. É verdade, é verdade. Para os autistas também, hoje, terminologias muito bonitas, né? Neurodiversidade, neurodivergentes, né? Palavras muito, muito boas. Mas, outro dia até, eu lia um texto sobre isso e o escritor falava de, olha, temos que olhar a pessoa e não a cadeira de rodas. Falei, ótimo, ótimo. Mas, meu amigo formador, não basta ensinar só isso. Puxa, professor, né? Se ele só olhar a pessoa, mas não pensar vários aspectos, né? A linguagem da pessoa, os recursos que eu posso implementar, modificar, adaptar. Então, esse seria o terceiro estágio. Vamos repetir aqui, né? Para a gente ter um pouco de idade. Vamos lá. O primeiro estágio, né? Olhar só a incapacidade, que eu imagino que você já não faça mais isso. Porque todas as pessoas, desde as crianças, como elas mudaram, né? As crianças são muito respeitosas. Elas vêm conversar com você, elas não enxergam o que não tem em você. Elas enxergam a interação. Elas vêm e falam com você. O interessante, Marcos e Fábio, no meu caso, que tem uma deficiência visual, uma criança, junto da mãe, né? Quando se aproxima, mãe, mãe, aponta para o meu olho. Eu tenho um olho um pouco fechado, um olho direito. Eu não enxergo dos dois olhos. Mas o olho direito, que eu fiz uma cirurgia lá com três anos, que tinha um resíduo visual ainda presente, eu perdi nessa cirurgia, esse resíduo. Era um resíduo pequeno, mas foi a tentativa, né? A gente não pode carregar isso como um problema também. Até me lembro que meu pai sempre comentava, o médico chegou depois da cirurgia, no dia seguinte, seu sadio, cirurgia foi 100%. E meu pai sempre comentou isso, né? Só que eu voltei para casa completamente cego. Eu tinha um resíduo mínimo, mas 100% a cirurgia. Bom, de fato foi 100%, porque eu não tive nenhum problema, nenhum agravante, nenhuma infecção hospitalar, sobrevivi. Então foi 100% mesmo. Então o primeiro estágio é olhar a deficiência. O segundo estágio é vencer essa barreira, porque não é uma coisa tão simples. Alguém diz, não olha a deficiência, olha a pessoa. Não é uma coisa tão simples. A gente sabe. É bonito, né? Pode ser bonito. Mas vamos considerar isso um segundo estágio. O terceiro estágio é a interação. Nós começarmos a interagir com a pessoa. Vamos fazer isso juntos, porque da interação nasce o outro sentimento, que é preciso ter um sentir, para depois chegar na tomada de consciência mesmo. Olha, eu vou dar autonomia para ela fazer sozinha. O primeiro precisa interagir primeiro. Esse seria o terceiro estágio. Talvez podíamos colocar um, eu estou falando terceiro, mas um outro aí nesse ínterim, que é começar a operar recursos, adaptar. Olha, eu vou adaptar aqui o micro-ondas, vou colocar uma bolinha de silicone no 2, no 5 e no ligar. Porque aí ele pode muito bem operar sozinho o micro-ondas. Ah, mas como assim só o 2 e o 5 e o ligar? É porque do lado do 2 está o 3 e o 1, né? Você sabe, né? Do lado do 5 está o 6 e o 4, não é isso? E no ligar, para ligar mesmo. É o mínimo de autonomia para ela operar. E seria tão fácil fazer isso, né? A indústria poderia fazer isso com tanta facilidade. Pois é, já poderia vir com a bolinha nesses lugares, né? Pois é. Muito simples. Assim como na máquina de lavar, coisas muito simples poderiam ser feitas. Então, quando a pessoa começa a interagir, ela começa a fazer essas coisas. Ah, vou adaptar esse... Vamos pensar, além da deficiência. Aliás, o bom professor, o bom pai, ele sempre olha além. Ele não olha só a criança ali fisicamente, só a pessoa. Ele já está projetando, criando idealizações para o dia seguinte, para o ano seguinte, para daqui 10 anos. Poxa, minha filha vai ser isso. É isso que as pessoas não fazem em relação à pessoa com deficiência. Quer dizer, só enxergar a pessoa é muito pouco. Eu preciso criar recursos, eu preciso projetar desafios, dar o mínimo de autonomia e criar neles sonhos. Olha só. Sonhos para eles serem o que ainda não é. Claro. Mas aí, para isso acontecer, talvez o sentimento mais nobre e necessário é empatia, não? Então, eu preciso me colocar no lugar, senão eu não consigo fazer isso de projetar ações, tentar imaginar que passo vem depois. Como você falou, por exemplo, algo que eu nunca imaginei. Eu sou designer de formação. Já fiz equipamentos, desenho interface de equipamentos de controle, de iluminação e tudo. E nunca pensei, eu pensei na concavidade, pensei na sensação tátil, mas eu não cheguei, não me atrevi a me deixar pensar que uma pessoa com deficiência visual poderia, é o mesmo o trabalho, até tem uma frase que diz que fazer um bom trabalho e um trabalho ruim dá o mesmo trabalho, né? Então, assim, seria o mesmo trabalho, algo a mais que eu colocaria ali para facilitar essa sensação. Agora, daqui para frente, já mudou. Já mudou, então essa conversa já mudou, já me transformou aqui. Eu quero fazer um comentário sobre a tua importante colocação, Fábio. Eu devo ao Marcos Meyer, que está aqui nos entrevistando, que a partir de 2003, quando a gente se aproximou, a gente se conheceu e tal, e ele sempre trazia nas suas falas, e olha só, eu já tinha um doutorado em educação, pedagogia, psicopedagogia, um curso, um outro pós em filosofia, uma outra pós em educação especial, uma outra em deficiência visual. E essa importância de pensar o impacto do que eu faço na outra pessoa, eu aprendi com você, Marcos. Ah, meu Deus, que honra. E o nome disso é empatia. Só que as pessoas também falam demais na palavra empatia, mas na hora de fazer algo, não levam em consideração o que o outro vai receber. Porque isso é o mais importante. Para eu saber, eu preciso... Então, me fale, como é que você captou isso? Receba da pessoa o feedback. Que interessante isso, Paulo, porque assim como a gente tem a tendência, e que a gente tem que lutar sempre contra ela, tendência de superproteger a pessoa com deficiência. A gente, ah, não, coitado, ele não vai conseguir. E aí você não lança o desafio. E eu, assim, eu fiz mestrado lá na Federal do Paraná, e você foi um dos meus professores, mas eu vou contar uma coisa aqui em público para todo mundo saber. Eu amo educação, adoro educação, adoro ensinar e tal. Então, assim, eu sou tão apaixonado que eu fui atrás da teoria do Foyster, que você já sabe. Eu fui atrás dessa teoria porque eu queria saber mais a respeito de como interagir com o aluno. Esse era o meu objetivo. Então, quando eu cheguei no mestrado, eu estava ávido, morrendo de vontade de falar sobre isso. Não tinha espaço. Eu tinha que ouvir Piaget, Vigótica, as mesmas coisas de sempre. E aí eu fui ter aula com o Paulo Ross. Aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer essa matéria aqui, mas eu não sou muito ligado com essas coisas, né? Eu queria falar sobre a interação professor-aluno e tal. Aí o Paulo, mas Marcos, o que você estudou? Aí eu, opa, primeiro professor que perguntou o que eu sei. Cara, é dever da escola fazer isso, mas foi o único. E aí, depois que ele sabia um pouco mais sobre mim, ele falou assim, Marcos, no currículo de vocês, dessa disciplina, está que vocês precisam conhecer a história da deficiência, né? A história da deficiência no Brasil. E você que vai dar a próxima aula, na próxima semana, eu não sei nada sobre isso. Aí ele tirou um livro da bolsa dele, tá aqui o livro, é só estudar isso aqui e você dá aula. Então, assim, olha o que aconteceu. Você não me subestimou, né? Você me desafiou e acreditou que eu poderia dar uma aula sobre a história da deficiência, mesmo não sabendo. Então, você me deu os recursos para fazer isso. Eu acho que essa postura que você teve comigo, Paulo, a gente precisa ter, nós professores, pais, precisamos ter com as crianças, com crianças com deficiência, com pessoas com deficiência, de dizer assim, olha, eu espero, eu sei que você consegue fazer tal coisa, eu vou te ajudar dando os recursos, mas se vira, faça, vá atrás. Essa postura, eu acho que está faltando, Paulo, com todas as pessoas com deficiência, de acreditar que elas podem, né? Vou comentar dois aspectos. Vamos lá, dois então, né? Primeiro, a superproteção, depois esse outro aspecto pedagógico que você abordou aí. Tem uma colega que, inclusive, tem deficiência também, Camila Gandini, que aliás, um dia você pode entrevistá-la online, que ela é do interior do Rio Grande do Sul, psicóloga também, aliás, e ela fala muito que as pessoas com deficiência muitas vezes são colocadas em verdadeiros cárceres emocionais, porque são impedidas, impedidas de sentir o mundo, de interagir pela superproteção, e é verdade. Eu, felizmente, não fui alvo dessa superproteção, ao contrário, sabe? Exatamente ao contrário. Te largaram mais, né? É, que hoje eu até faço algumas críticas por conta desse excesso de liberdade. Mas antes dos oito, por exemplo, quando eu morei ali na região dos Faxinais, do interior do Paraná, não sei se para quem conhece, próximo a Irati, Palmeiras, eram regiões de comunidades, e meu pai cuidava ali de uma serraria, era genente de uma serraria, eu fiquei ali dos seis aos oito, para nove anos ali, mais ou menos. E a gente tinha muita liberdade para brincar com argila, com barro, a gente fazia pelote, a gente fazia estilingue para brincar também, e ali fazia os milhares, né? Fazia o fogão também de barro, porque era muita liberdade, então vai fazer o quê? E criança cria mesmo. E eu brincava com o irmão menor. Então era muita... Podia fazer o que quisesse, inventar o que quisesse. Era um verdadeiro artista, igual o Fábio, que está aqui. Daria até um filme, viu, de tanta coisa que eu fiz. E eu tive até alguns acidentes, assim. Uma garagem que eu construí na época de madeira, eu caí lá de cima, já tinha mais de um metro e meio de altura, sorte que eu não caí em cima de madeira nenhuma, caí na grama. Sim, puxa. Me lembro disso. E outros de queimadura também que eu tive. Bom, de queimadura já é uma outra história, porque eu tive uma outra queimadura ainda antes de chegar lá. Eu tinha por volta de três anos. E eu fui deixado dentro de casa, de uma vizinha, enquanto meus pais guardavam umas madeiras lá no porão da casa. E eu fiquei dentro de casa e tinha um resto de fogo no fogão. Eu abri e vi uma... Percebi, né? Um foguinho pequenininho, assim. E achei uma garrafa de álcool, próximo. Meu Deus. Sorte que tinha pouco álcool. Eu joguei no fogo e o fogo veio. Meu Deus. Você era bem arteiro também, né? Três anos e alguma coisa. Três anos e alguma coisa. Essa vizinha, Dona Odila, entrou rapidamente e me envolveu na toalha da... Sim. Olha que esperta. Exatamente, me envolveu. E olha, deu tudo certo. Eu só tenho algumas cicatrizes aqui, tem uma, bem. Nem dá para perceber. É, mas foi objeto de trauma durante muitos anos, viu? Tem aqui também uma cicatriz. Eu achava que as pessoas ficavam olhando para a cicatriz. Não tem importância nenhuma. Nenhuma. Você sabe que só agora que você falou, é que eu percebi que tem uma cicatriz. Nenhuma. Mas, gente, as pessoas têm que ajudar as crianças a vencer esses pequenos olhares negativos sobre si. Mas, às vezes, falta essa clareza do adulto, do professor, dizer assim, olha, você é bonito, mas eu tenho essa cicatriz. Mas você é bonito com a cicatriz. Sim. Você é bonito com a bengala. Legal isso, Paulo. Porque muita gente fala assim, apesar da cicatriz, é bonito, né? Não é apesar, é com ela, né? Eu tinha vergonha de entrar para a escola especial que eu frequentava à tarde para fazer as lições e tal. E eu guardava a bengala na bolsa. Lá com uns 13, 14 anos, né? As professoras, um dia, ah, ele guarda a bengala. Ele dobra a bengala e põe na bolsa. E uma pessoa lá muito querida, Olga Gutierrez, além de ensaiar teatro com a gente, ela tinha essa clareza de consciência. Um dia ela chegou para mim, Paulo, você sabia que os reis medievais usavam uma espécie de bengala? Olha, sensacional. Eu não esqueci disso. Que legal. Sabia que essa bengala confere um certo poder? E é bonito. Eu falei, ah, eu não sabia, não. Não sabia. Achava que a bengala era motivo de vergonha. E não é, gente. Não é motivo de vergonha, é motivo de poder, de segurança, de confiança. Uma menina que eu já estou acompanhando, ela ficou cega faz dois anos. Uma vez por semana, a cada 15 dias, eu vou na escola. Onde ela está estudando, está aprendendo braile. E olha, desde a última vez que eu fui, faz uns 20 dias, ela, olha, menina parece que modificou, sabe? Claro, conheceu uma outra pessoa com deficiência, que sabe ler braile. Deu um pouco mais de confiança. Sabe que teve sucesso. Claro. Referência, né? E eu falei para a professora dela, falei, olha, fale para ela que a bengala é bonita. Deixa ela mais bonita. Ah, mas os meninos vão ver que eu não enxergo. Falei, mas não tem, você é bonita. Cara, para uma menina de 10 anos, deve ser complicado, né? É, é. Que até os 7 enxergava e agora não enxerga. Então, eu não tive essa super proteção. Eu fui, nesse sentido, eu tive muita sorte, né? De ter pais que davam essa liberdade. Uma vez eu dando aula lá em Campo Mourão, eu me lembro que uma professora disse assim, olha, eu quero dar parabéns para sua mãe. Mas por quê? Sua mãe é heroína. Deixou você sair com 8 anos de idade para morar a 150 quilômetros, né? Em Curitiba, sozinho numa instituição. Tua mãe é heroína. Qual mãe que faria isso? Trouxe uma outra visão para você a respeito da situação. É verdade, é verdade. Anos depois, meu filho falou assim, ah, mas você foi abandonado numa instituição. Eu nunca disse isso para você. Ao contrário, eu era muito feliz, né? Eu fui bem acolhido pela diretora. Eu tive professores, que aí dá para trazer o lado bom de alguns professores, né? Nesse caso, eles também não enxergavam. Eu tive, os quatro primeiros anos, eram professores com deficiência também. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Foram quatro ou cinco professores, exatamente. E eles faziam até desafios extras para mim. Olha, fique lendo isso aqui. Tinha um professor que era gremista. Ele copiava em braile toda a escalação do Grêmio. Ele falava, fique lendo. Lendo a escalação do Grêmio. Algumas coisas assim que a gente pode até achar que são simplesinhas. Mas naquela época foi importante. Para uma criança ser desafiada a ler outras coisas, né? Será que isso não criou em mim, no inconsciente, né? Porque conscientemente não. Mas desafio de também ser professor. Tinha um professor, o professor Odilon, está vivo ainda? Ele tinha uma leitura mesmo. Semelhante a tua, assim. Muito bonita, muito eloquente. Quando tinha eventos lá, eles chamavam Odilon para ler, para falar. E era aquela oratória bonita. Eu falei, puxa, será que um dia eu vou falar assim, né? E eu não conseguia nem falar direito. Até esses dias, um colega que morava lá na época, ele falou, mas por que você não conseguia falar? Eu falei, olha, primeiro que eu não tinha alguns dentes. Meu S não saía, sabe? Até hoje é um pouco sibilante. Mas, claro, hoje eu consigo organizar com facilidade. Mas, na época, eu tinha muita dificuldade. Claro, eu ficava brincando com barro. Você quer que a pessoa aprenda a falar? Se você não tem interação com outras pessoas. Exatamente. Então, eu fui desafiado, sim, a escrever nem tanto, né? Mas a ler um pouco mais, com os colegas. Esse professor, o Bonifácio, ele gostava muito de inglês e se orgulhava. De saber a abreviatura na língua, braile, na língua inglesa. Ele falava assim, ninguém sabe a abreviatura na língua inglesa, braile. Ele falou, eu sou de uns poucos que conhece. Eu queria que você aprendesse também. Me deu lá um manualzinho de abreviatura braile na língua inglesa. Você sabe, né? Em inglês tem isso. Em português havia também, mas eles aboliram em 1990. Então, like, só L, Y, só U, som one, ponto S, ponto O, e por aí afora, né? Que interessante. Ele queria que eu aprendesse. Te desafiava, né? Exatamente. E anos depois, lá no sétimo ano, eu tive um professor que, ao contrário desse bom professor, não dava aula de inglês. O ano inteiro. Ele só pedia para nós prepararmos uma leitura em braile na véspera da prova. Ah, prepare a página tal. Ah, tá bom. A gente passava a tarde inteira copiando o braile e no dia seguinte ele... Então, tá, pode começar a leitura. A gente lia uma linha e ele falava, sete, tá bom? Acho que a leitura estava muito ruim, né? Acho que a leitura estava péssima. O que parecia que era para favorecer, acabava desestimulando. Os quatro bimestres. Ele interrompia, sete, tá bom? Ah, tá bom, professor. Tá bom. No ano seguinte, eu soube que uma colega minha havia ganho uma bolsa no Inter. Interamericano, Central Cultural Brasil e Estados Unidos, ali próximo ao Teatro Guaíra. Fui lá, falei com a pessoa, com a Úrsula, e pedi uma bolsa de estudos. E ela concedeu. Ela falou, só temos uma exigência, que você não pode tirar nota abaixo de 80. Eu falei, não. Ou seja, sete não tá bom. É isso. Olha, já subiu a barra. Já subiu a barra. Ótimo. Nós precisamos de pessoas que subam a nossa barra, né? Caso contrário, a gente também baixa a nossa exigência. Nós somos produto do que nos é ofertado, né? E aí, de fato, fiz lá o curso inteiro. Acho que nunca baixei de nove, eu acho. Muito bom. Mas isso também não é garantia que a gente aprenda, né? Porque a gente precisa praticar o que a gente aprende, né, Marcos? A inteligência não é só estudar e achar que sabe tudo. Se você não puser em prática. Então, por isso que é importante isso que você faz, Marcos. De palestra para professores, para pais. Puxa, quantos pais precisam aprender a educar, né? Muito. Para interagir mais com os filhos, para se alegrar mais na presença. Para não ser só pais que dão presente. Mas pais que sejam presente. Ou que sejam presença. Presença para os seus filhos, interagir com os filhos. Chegou em casa, não fica lá. Porra, estou cansado. É. Porra, trabalho duro. Ficam o tempo todo no celular. É, celular. Gente, aproveita que teu filho está ali para te ensinar, para você interagir, para ser mais alegre. Sabe, Paulo, eu estava conversando com uma professora de uma pré-escola. Ela me contou um negócio que eu fiquei assim abismado. Que os pais estão indo lá para buscar a criança. E daí as professoras chamam no microfone e tal, até para a criança vir e entrar no carro. E ela conta que muitos pais chegam no celular, falam o nome da criança, sem sair do celular. Continuam batendo papo no celular ou assistindo vídeo no celular. E aí a criança vem, fica do lado do pai e ele não olha para a criança, não cumprimenta a criança, não abraça, não se abaixa para cumprimentar a criança. Continua ali no celular e tal, daí vai para o carro, a criança segue o pai e entra no carro. Cara, não tem zero assim de interação. Zero de interação com a criança. Isso está sendo um grave problema nas escolas. Pais, entre aspas, viciados, dependentes de vídeos, de tecnologia e tal, estão abandonando os filhos, interagindo com eles o mínimo possível. Isso é uma grande perda na educação. Vem o resultado de uma defasagem bem grande aí, né? Ah, com certeza. Saiu uma pesquisa, né Paulo, na França, um instituto francês, que diz o seguinte, que pela primeira vez na história, pela primeira vez na história da humanidade, história da humanidade é redundância, porque história já é da humanidade, mas pela primeira vez na história, os jovens não são mais inteligentes do que os pais, pela primeira vez. Então, assim, desde os homens das cavernas ou Adão e Eva, se você quiser, não importa. Há muitos séculos, a geração nova é mais capaz, mais inteligente do que a geração anterior. Agora, pela primeira vez, isso não aconteceu mais. Ou seja, a humanidade estagnou na sua inteligência. Mas por quê? Porque os jovens estão excessivamente dependentes da tecnologia. Só recebendo, eles ficam na posição passiva, receptiva, né? Só recebendo, recebendo, olhando, 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 rindo, 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 mas não produzem, não criam, não transformam, não fazem, não inventam, não fantasiam. E aí, tchau inteligência. Se isso acontecesse há 50 anos, vamos imaginar, né? Uma época pouco industrializada, trabalho agrícola, trabalho físico, braçal, em que os pais precisavam sair, até a gente poderia entender, né? A lógica do trabalho físico, de fato, esgota as energias, deixa a pessoa muito cansada. Só que tinha algo muito importante, né? Muitos filhos iam junto com os pais, né? E aí já interagiam, aprendiam o ofício dos pais. Então, havia ali o olhar, o exemplo, né? Como você faz isso? Ah, filho, a gente planta assim, abre aqui, abre e puxa. Aqueles plantadores manuais, né? Que eu também aprendi a usar. Aliás, não sei como é que eu me machuquei com aquilo. Se bater no chão, imagina se bate no pé. É, sim. Se bate no chão, corta o chão e faz um buraco, imagina. Meus pais davam aquilo para eu plantar. E eles vai plantando milho. Mostravam como fazer. Só cuida para não ter no pé. Mas uma criança cuidar... O povo chama de buraqueira. Buraqueira, eu não sei o nome daquilo. Buraqueira. Mas isso fez você ter a autonomia que você tem hoje, por exemplo. Olha, favoreceu muito, 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 muito. Eu não sei se eu conseguiria, como pai, dar esse tipo de liberdade, né? Mas o que nós temos que chamar a atenção dos pais, para eles saírem dessa negação de sua negligência e tomarem consciência. Porque eu... Como é que a gente toma consciência, né? O primeiro estágio é você aceitar que você erra. O que é aceitar que você não sabe, né? Aceitar o quanto a gente é... Vou usar a palavra aqui, é um pouco dura. O quanto a gente é medíocre, né? No nosso... No sentido de médio, né? No sentido de médio. Vamos usar uma outra palavra mais amena. O quanto a gente é mais ou menos, né? Mediano no sentido de mais ou menos como pai. Se você é mais ou menos, você é ruim. Sim. Porque a consequência vai ser mediana também. Sim, sim. E para uma formação humana, você não pode colocar em xeque, né? Correr esse risco de perder os filhos para os estímulos do mundo, que são muitos. Que são muitos. Então, você só garante uma formação sólida se você plantar princípios fortes, interagir com o seu filho, e aí sim, ele tomar consciência de qual pessoa que ele é, né? Aí ele vai poder receber oferta de drogas, oferta de fazer coisas erradas, mas ele não vai fazer. Porque ele sabe que pessoa que ele é. Eu sou filho de fulano, do meu pai, da minha mãe. Eu não faço isso. Ele vai saber dizer não, por exemplo. Mas, Mar, esse é um pouco da tua área, não quero entrar muito nesse negócio. Mas é isso mesmo. A gente precisa fortalecer a personalidade da criança. Claro, só que os pais não tomam consciência. Eles continuam negando que erram. Eu errei. Eu errei. Eu errei muito também. Hoje, eu percebo, eu sou muito melhor pessoa, como pai, como marido, do que eu era antes. Meu filho me liga, às vezes eu estou em atividade. Agora eu não posso, eu estou em aula. Mas se eu não estou, às vezes tem que falar com ele uma hora. Eu até comento com a minha esposa. Eu falei, eu tenho que investir. Uma hora para mim vai ser, vai ser, não uso a palavra barato, mas vai ser, eu tenho certeza que eu estou investindo em algo que vai trazer grandes frutos no período seguinte. E os pais, às vezes, acham que um celular pode substituir. Não é verdade. Você tem muito a plantar e muito a colher, se você der atenção. Isso que você está falando, Paulo, me faz lembrar também o quanto que a gente pode aprender com os filhos, com as crianças e também, obviamente, com as pessoas com deficiência. Deixa eu contar uma história. Eu fiz um mestrado lá em Campinas, em São Paulo. Comecei. Matemática. É, em Educação Matemática. Até isso você consegue. Aí eu, para ganhar dinheiro, eu tinha que ter dinheiro, né? Para ter dinheiro, eu fui dar aula particular em um monte de lugar. Então, para eu ir dar aula particular, o que eu fazia? Eu me arrumava, ponha uma melhor camisa, fazia barba sempre, né? Então, eu sempre tinha essa preocupação com a imagem. Claro. Sempre. Até que eu fiz uma amizade com um cego, o Wilson. Wilson. Ele tinha dois filhos e os filhos precisavam de aula de matemática. Então, ele me chamou, eu fui lá, fui dar aula. E aí eu percebi que quando eu ia na casa dele, eu ia do jeito que eu saía de casa, sabe? Eu não trocava de camisa, não fazia barba, porque eu ia estar em contato com as crianças só. O Wilson não ia me ver, né? Sim. E aí, de repente, me deu um clique assim, tão legal, de pensar assim, cara, a gente devia ser como o Wilson para as pessoas. Não olhar para a aparência, não olhar para a camisa, para a barba, para essas coisas, porque o que importa ali é o que eu vou ensinar para o filho. O que importa é a minha capacidade de ensinar matemática. Isso é importante, o resto não é importante. Então, esse olhar, a gente precisa ter com todas as pessoas. O que é importante nessa pessoa? Eu não vou ficar olhando esses outros detalhes estéticos e tal. E isso me faz lembrar muito da tal da harmonização facial. Agora, virou modinha, todas as mulheres, claro, não são todas, mas virou modinha fazer a harmonização facial. Aí, todo mundo está ficando igual. Ah, porque tem que ter a sobrancelha daqui até ali, tantos centímetros, os lábios têm que ter tal grossura. Cara, acabaram as particularidades. Então, o que eu estou olhando? Eu estou olhando para essa pessoa com a capacidade dela de conversar, de ser legal e tal, ou estou olhando para a sobrancelha dela? Isso que é o ridículo da vida. Dizem que as diferenças é que nos fazem tão ricos. É, exatamente. Mas aí, Fábio e Marcos, é que está faltando também a mediação dos adultos, das relações das famílias. Os adultos estão reproduzindo essa exigência comercial sem uma criticidade. O que significa isso, filho? Você é bonito, você é especial do jeito que você é. Você não vai ser sempre assim. Você vai crescer, você vai aprender coisas, o teu corpo vai se modificar. O que a gente não pode é aceitar tudo que vem de fora e também não aceitar o que a gente faz. A gente faz muitas coisas erradas. A gente come muitas coisas que não precisa, a gente tem hábitos inadequados de vida. Eu me lembro, havia um tempo que eu era só estimulado. Olha só, eu morei numa instituição, eu comentava aqui antes da gravação, que falhava em muitos princípios. Nós recebíamos orientação das próprias pessoas que estavam lá. E, por sua vez, eles recebiam dos mais velhos. Nós não tínhamos uma orientação dirigida, intencional, consciente. Palestras. Exatamente, por conta da instituição. Por exemplo, álcool, relacionamento, sexualidade, nada disso, nada disso, nada disso. Então, nós não sabíamos o que era importante. Se eu não sei o que é importante, então o que os outros dizem que é importante é importante. Vai ser, vai ser. Olha só que falta de... Deixa eu só fazer uma correção no que eu falei. Se você quer fazer, você que está nos ouvindo, quer fazer harmonização facial ou face, não tem problema. A única observação é que não é daí que vai vir a sua felicidade, a sua realização. Ah, é importante. Porque, assim, tem gente que quer fazer porque realmente se sente muito mal com o rosto e tal. Tudo bem, pode fazer. Mas saiba, não é aí que está a tua importância, o teu propósito, a realização da tua vida. Acho que essa consciência a gente tem que ter. Porque eu também já conheci pessoas maravilhosas e que fizeram procedimentos estéticos porque sentiam necessidade e acharam importante e fizeram. Mas elas tinham essa consciência. Não, eu quero porque vai me agradar. Mas eu sei que meu valor não vem daí. É que, na verdade, a pergunta é o que está motivando a tua mudança? Fazer um procedimento. É uma busca tua? É, algo que te incomoda? Tem pessoas que têm... A autoestima é muito importante. A autoimagem também é muito importante. Então, assim, ah, tem algo que me incomoda muito. Ah, eu tenho... Eu acho que as minhas pálpebras são... Estão flácidas. Eu acho que o meu nariz está... É quando eu sorrio, a ponta do meu nariz desce e isso me incomoda. Pra quem não tem isso, é uma coisa banal. Mas pra quem sofre com isso, isso mexe com a sua autoestima, um procedimento que vai mudar esse movimento do nariz vai fazer bem. Então, assim, quando a motivação é algo que vem de dentro de você e você faz isso pra você, eu acho que é algo que pode fazer muito bem. Quando você faz isso só para o que os outros vão enxergar em você, pode ser que isso não faça muito bem. É porque se você agradar os outros agora, possivelmente haverá outra coisa pra você continuar... A necessidade de agradar pode permanecer em você. Você nunca vai conseguir agradar os outros o tempo todo. Exato. Isso é algo, assim, é muito importante porque na minha infância, por exemplo, foi algo que eu busquei, porque eu era uma pessoa de uma família que não era uma família rica, meu pai, como a gente acabou conversando um pouquinho aqui, meu pai tinha um orfanato com a minha mãe, então, assim, eu era o menino do orfanato, mais escuro do que os outros na turma, pobre, entre aspas, né? Tô falando, assim, daquilo que tinha na minha cabeça. Eu não gostava do meu cabelo, e daí, assim, às vezes, meu pai penteava o meu cabelo, meu cabelo, ele é todo encaracolado, ele ficava aquele cabelo com uma onda, um negócio que... Então, assim, aquilo pra mim me incomodava. Então, quando você se vê assim, isso vai afetar a maneira como você vai, a tua autoimagem, como você vai, constrói a tua autoimagem, né, pra frente. Então, essa questão da visão, até, mudando um pouquinho, algo que eu queria falar um pouco antes. Eu tô encantado aqui com essa conversa, porque algo que eu venho trabalhando há algum tempo é que a maioria dos preconceitos que a gente dá vazão, aos quais a gente dá vazão, né, tá baseado em diferenças estético-visuais. Então, é... E é muito curioso conversar isso com você, você vai entender o porquê. Se eu converso com uma pessoa ao telefone e a gente pode ter um papo, né, como qualquer outro, eu vou achar essa pessoa sensacional, eu vou criar uma imagem dela e não me faz diferença se ela tem uma deficiência e não tem um braço, por exemplo, eu não vou fazer, eu não vou tratá-la com diferença, né. Então, eu fiz um estudo um tempo atrás e a maioria dos preconceitos, porque a gente é treinado dessa maneira, né, a você criar um juízo a respeito da pessoa baseado na tua percepção visual. Então, a maioria dos preconceitos se baseia nisso. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu tô caminhando, vejo o doutor Paulo Ross, e percebo que ele tem a sua bengala, olha lá que você contou essa história tão legal, eu posso ter a tendência de tratar você com diferença, porque eu percebi que você tem uma deficiência visual. Então, baseado nisso, eu comecei a escrever uma história há alguns anos e estou retomando, né. O Marcos, inclusive, me cobrou, falou, se você falar sobre isso, você vai ter que escrever. Claro, claro. Vai sair um livro bem legal. Ah, imagino. E ela já tá bem consistente e o meu protagonista, ele é um menino que descobre aos sete pra oito anos que ele é cego. Mas antes ele não tinha essa consciência. Por quê? Que ninguém falou pra ele, né. Ninguém falou. A mãe, quando ela teve essa notícia, a mãe e o pai, o que aconteceu é que o pai, depois de um certo tempo, abandonou os dois, né, que é um... Existe uma estatística muito grande com relação a isso. Muitos pais abandonam, não as mães, os pais, né, os homens, abandonam a família, quando a criança tem alguma deficiência. Então, e a mãe, pra fugir dessa dificuldade toda que ela percebeu, ela se afastou e foi criar o menino, eles compraram um sítio, venderam a casa, compraram o sítio, e ela queria ir lá. E lá, ela deu pra ele a plenitude. Assim, essa autonomia que você teve, essa provocação, por isso que eu tô falando que eu tô encantado. uma história semelhante a minha, né? É, muito. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Que legal. E daí lá, o Rafael, que é o meu protagonista, ele não tem consciência de que ele tem uma deficiência. Ele é uma pessoa, entre aspas, normal, né? E o normal é a questão, é o meu questionamento. A dupla... Posso comentar? Pode, claro. Há uma dupla face nessa história. Sim. de ter consciência se é bom ou se não é bom. Nessa idade mesmo, com seis pra sete anos, assim, eu me machucava muito. Sim. Em frente à minha casa, tinha uns... Mais ou menos uns seis, sete pés de parreiras. E, assim, e como é que eu posso explicar? Fazendo um retângulo, e no meio era um espaço, assim, sombra, né? Sim. A gente podia circular ali por baixo e tal. Mas nas laterais, várias... Aquelas vigas. É, exatamente ali, plantadas, né? Então, eu me machucava, eu me batia. Às vezes, eu queria correr e me batia ali. Machucava a cabeça, até eu ficava muito nervoso. Eu me lembro até que o meu irmão mais velho falava assim, puxa, você é muito nervoso. Eu não sabia da minha deficiência. Então, aí, esse é o problema. Esse é o problema. Então, eu entendo que os pais, muito precocemente, precisam orientar. Filho, você tem uma deficiência, mas você pode fazer um monte agora. Tomar cuidado, né? Que é uma expressão genérica que todo mundo usa. É dizer, o que significa tomar cuidado? Você vem devagar aqui, você vai tocar por esse... Vem por esse caminho. Ensinar a pessoa a usar as referências do ambiente, uma parede, um espaço central. Você pode correr aqui. Aqui você não pode. Sim. Não é simplesmente tomar cuidado. Como você está na rua, alguém diz longe, toma cuidado com o poste, mas onde está o poste? Onde está o buraco? Dizer o quê? Como tomar cuidado para uma criança e fazer junto com ela até ela ter mais autonomia no ambiente vai ajudar muito. E eu não tive essa orientação, mas ok, deu certo. Que bom que deu certo, né? Mas era um espaço rural, muito perigoso, com animais. Eu me lembro que teve uma época que a gente teve cavalo, por exemplo, um cavalo só, mas é perigoso. É uma coisa que... Exatamente. Mas os teus pais, não sei se intencionalmente ou não, mas eles te deram esse treinamento, né? É. Porque eles te... Eles proporcionaram, vamos dizer assim. Proporcionaram. Exatamente. Isso fez muita diferença na tua vida e isso se identifica muito com aquilo que eu penso que eu estou escrevendo. Porque... E daí vem a segunda fase que é um... Ela é muito voltada para o emocional que é a partir do momento que ele percebe que ele tem uma diferença das outras pessoas com as quais ele convive e a história se desenrola justamente nisso. Então... Mas a base, o que me motivou é essa questão de que... Se... Claro que eu estou pegando um aspecto. A intenção não é fazer um tratado a respeito do preconceito, né? Mas eu vou abordar o preconceito. Então, assim... Esse aspecto da pessoa que não enxerga, né? Mas que foi criado plenamente, né? Tendo liberdade para aprender, inclusive. E a partir do momento que... Ele... Tem uma conversa dele com uma outra personagem que é uma amiga que ele faz que é uma menina e na conversa que eles têm ela fala olha, eu vou contar uma coisa para você. Daí ela encosta a porta porque ela foi instruída para não falar a respeito porque a mãe tinha ainda a intenção de continuar nessa saga, né? Nessa... Nessa missão, né? Escondendo o menino. É, porque ela queria provocar nele a autonomia mesmo. Então... Mas a menina chama ele e fala assim Ah, é que eu... Eu vou contar uma coisa. É que eu vejo as coisas de uma maneira diferente da que você vê. Eu sei, por exemplo, que a tua blusa é vermelha. Mas você não sabe a cor da minha blusa. E daí o menino, né? É... Fica... Ele franze um pouco a testa ele levanta as sobrancelhas e você... Porque ele não consegue entender o que ela quer dizer exatamente. E na cabeça dele ele acha que ela tem um superpoder. Ela que tem um poder de enxergar algo que ele não vê. Mas ele não consegue ainda identificar que ele tem uma deficiência. E a partir daí vem toda aquela... Vem a negação. Vem a... Tudo acontece aí. A intenção não é especular tanto em cima desse roteiro. É que vários pensamentos estão na minha cabeça aqui, Fábio. Uma delas é assim, né? Que uma boa literatura faz essa correlação, né? Entre aspectos particulares e aspectos universais. Sim. Quer dizer, desse aspecto particular, a mediação da menina, dá para se relacionar com um adulto, com um professor, etc. Sim, né? Sim, sim. Dá para fazer boas correlações aí. Mas eu estou pensando aqui. Essa irmã, a Luciane, que me trouxe aqui para gravarmos o podcast, eu já tinha lá meus 13, 14, eu não me lembro exatamente. Mas quando eu ia para casa, nas férias, ela dizia, olha, para você cortar uma carne, você... Pinta, não? Finca. Isso, isso. Espeta, né? Acho que é o nome. Espeta o garfo na carne e com a outra mão você corta, tal, tal, tal. Eu me lembro que na época ela ensinava a cortar com a mão direita, inclusive, ó, etiqueta com a mão direita. Eu nunca me adaptei, eu mudei a regra e fiz como eu faço até hoje, que espeto com a mão direita e corto com a mão esquerda e está tudo certo. Já uso a faca mesmo como apoio e dá tudo certo, né? Está funcionando, está bom. E tanta gente diz, nossa, mas como é que você não derrama um grão de arroz no teu prato? Ok, eu sou cuidadoso, né? Para fazer a coisa direitinho. Então devo isso a essa irmã que se assemelha à menina aí da tua história. Sim. Porque na instituição que eu morava não havia aulas de, que a gente chama, tinha dois nomes, né? Um deles é Atividades da Vida Diária e mais recentemente mudou para Atividades da Vida Autônoma, que são nomes de programas que existem nos centros de educação especial. Tem vários programas, né? E tem esse programa aí da independência pessoal, domiciliar, para aprender a cozinhar, passar roupa, fazer uma cama, etc. etc, etc, né? Acho que fazer cama, eu mais sabia fazer com madeira, que o meu pai dispunha lá para a gente serrar, pregar, do que... Depois eu aprendi também a fazer a cama certinho lá com lençol e cobertor. Paulo, a gente já está terminando. nem começamos. Pois é, nem começamos. Mas eu queria ver com você o seguinte, você orienta escolas, dá palestra para pais a respeito de como lidar com a criança com deficiência e tal? É verdade, já fizemos muito e vamos continuar fazendo, né? Para pais e professores, em escolas, em municípios, porque isso, além de estar retribuindo, porque a grande sacada, vamos usar um termo bem popular aqui, para a realização humana, é você servir e servir com o seu melhor, entregar o seu melhor, fazer o seu melhor trabalho. E cada vez mais eu sinto isso, viu, Marcos? Legal. Que no início, quando eu dava aula na universidade, lá em 92, 93, quando entrei como professor, eu achava que o importante era transmitir os conceitos. Eu me lembro que eu me ensinava lá o conceito de alienação, dialética, reificação, inspirados lá nas leituras de Marx e etc. E aquilo era o máximo, meus alunos também achavam. E eu também achava. Quando eu te conheci, lá em 2003, virou a chave. Acho que foi um ponto de inflexão, um ponto de inflexão na vida da gente. Sempre ocorre, né? Você também é que está me ouvindo. Tem ponto de inflexão na tua vida que você deixou de se preocupar em pornografia, cerveja, adulterar. Coisa que eu não admito mais em hipótese alguma, né? Achar que cerveja é o mais importante. Que é isso? Que nível você está? Você que está nos ouvindo aqui, né? Será que isso é o mais importante? O mais importante é você fazer as coisas certas e sempre melhor. entregar o teu melhor. Isso que traz realização para a gente, né? Como a gente está fazendo aqui, entregando o nosso melhor. Então, eu tive essa clareza de que nós temos de retribuir o mínimo que seja do que a gente recebeu. E como eu recebi muito, tive bons professores, bons colegas, eu preciso retribuir. Então, de fato, eu faço isso já há muito tempo, né? Eu nem tinha terminado da faculdade, lá em 86, eu já fui convidado para dar um curso em Francisco Beltrão. Foi o meu primeiro curso como professor. Terminei o ano na faculdade no final de 86, em meados de 86, a Secretaria de Educação me pediu para eu ficar duas semanas trabalhando com os professores, tão jovens quanto eu nessa cidade. Então, guardo com carinho porque foi a primeira cidade onde eu trabalhei e quero continuar esse tipo de atividade. Então, aqui embaixo da descrição do vídeo nós vamos colocar os contatos aí, se você quiser entrar em contato com o professor Paulo Ross, vai ser através desses contatos que a gente vai colocar aqui. Depois você me passa, né, Paulo? Combinado. No Instagram, DR Paulo Ross, no YouTube também. Vamos voltar a produzir também. Vou pôr tudo isso lá. as pessoas vão te achar com facilidade. Perfeito. Bioca, você terminou o teu raciocínio sobre o livro? Eu acho que ficou alguma coisa ou não? Não, eu vou deixar como um um anzal. Ah, claro! Uma isca. Um Hulk. Na verdade, mas é muito curioso isso. Eu tenho conversado com umas pessoas com deficiência para aprender porque uma das coisas que é o meu grande desafio é que eu tenho um defeito para escrever esse livro que eu enxergo. Então, tem conceitos como, por exemplo, cor. Existe um conceito de cor. Você tem conceito de cor. Apesar de você não enxergar, você tem um conceito de cor. Você entende, imagino eu, né, é uma provocação isso, na verdade, que o vermelho, o amarelo são mais quentes. Então, tudo isso são coisas que eu tenho trabalhado muito e vou te incomodar um pouquinho depois. A gente vai conversar um pouco. Não vou falar aqui para não passar do horário aqui, senão eu poderia falar mais sobre isso. Mas a minha provocação com essa ideia toda desse livro, que é um amor meu aí, que eu quero muito consolidar isso, é que a gente aprende, na verdade, quando a gente... a diferença todo mundo vê, a diferença ela existe. Então, assim, a partir do momento que eu percebo uma diferença, o que eu faço com isso? E aí entra a primeira questão que a gente falou lá atrás, que foi o que motivou esse aparato todo que te fez crescer, que é a empatia. Então, a partir do momento que eu... A empatia não é o superproteger, a empatia é eu me colocar no lugar mesmo. Então, essa questão de eu providenciar caminhos para que a pessoa tenha a sua própria autonomia é o que vai fazer a diferença. E isso está sendo um desafio para eu entender como é esse caminho e como levantar essa questão, essa conversa a partir de uma história, porque a minha história é só uma história. Posso recomendar um livro? Dá tempo. Você não ia comentar as cores, ia comentar a história da visualidade, mas não há tempo para isso, dos antropólogos, mas não vou comentar isso. Mas, podia indicar um livro muito interessante que é A Psicologia da Cegueira, de um padre, Thomas Carroll, dos anos 60, antigo, mas está traduzido em português, é uma leitura clássica muito importante e ele traz muito isso que você está falando. Thomas Carroll, Psicologia da Cegueira. Não é parente do Lewis Carroll? Bom, aí já não sei, já não sei. Alice no País das Maravilhas. Olha, não vou fazer outras indicações que não é o caso. Não, mas depois eu vou pedir. Depois eu vou pedir. vários outros, mas essa é uma boa fonte para você imaginar, não imaginar não, como a pessoa cega pensa, como ela se relaciona com outras pessoas, até se aos traumas também, seguramente elas carregam. Às vezes, uma pessoa cega lá trata mal alguém, alguém diz, poxa, mas por que tratou mal? Mas, poxa, você já pensou em que situação que ele estava? Qual o contexto? Qual o contexto que ele estava? Será que ele também não carrega esses limites, essa dor, essa ferida de uma deficiência causar tantos impedimentos, tantas barreiras? E aí, quando surge uma barreira, ele acaba desviando para você que estava próximo. Então, por entender também, a gente pode, a gente está num estágio de desenvolvimento que pode entender as pessoas. Antes de rotulá-las, olha, a pessoa cega, raivosa, não é. Não é, não. Eu tenho muitos amigos cegos, pessoas amistosas, queridas, recomendaria muito. Aliás, se a gente for pensar, a deficiência visual é assim, paixão das pessoas. Pode observar, é paixão mesmo. Porque há muito a crescer, então as pessoas investem mesmo. Então, eu queria terminar falando do Feuerstein, que é o grande autor que eu sigo. Ele diz que todos nós, todos, nós temos várias, muitas funções cognitivas. Muitas delas são bem desenvolvidas e outras nem tanto. E essas nem tanto são, entre aspas, funções deficientes. E aí ele diz, portanto, todos nós somos deficientes em alguma forma. Nós temos, carregamos com a gente alguma deficiência. O mais importante de tudo não é olhar para ela, mas é olhar para a pessoa inteira. e desafiá-la. E desafiá-la. Valeu, gente, muito obrigado por ter assistido e até uma próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.